Yeah Quem é o nosso Menino? É o Ney Come so menino Ney Menino Ney Menino Ney Menino Ney Como é que você caiu nessa, menino Ney Sempre salva a conversa, não fala com fei Kekekekekek Nem cué, mas sou cheia Que, 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 que Prefere o drink Que, 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 que Uh Que, 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 que Sabe que eu pago a passagem E depois parcela a hospedagem Hoje é um dia de maldade Hoje que eu acabo com as miragens Eu já tô pensando na massagem Nem me vejo, já sinto saudade Yeah, tos Saudade das miragens E eu não vou te bater Te bater, te bater Vou chamar o Wembape Wembape, Wembape Ele que vai te bater Te bater, Wembape Você nem vai perceber Wembape, te bater Nos tempos difíceis Bota o louco, bota o louco Pra que tudo isso? Belo popó, vau, vau Não tem que ser viço Tipo popó Popó, popó, popó Atletas de Cristo 100% ó, Jesus Toma, toma dois presentes Puto filo Puto filo Tô levando a camisa No pelo E um PC Ele bota no mamelo Vai no pelo No mamelo Do seu pelo Uh Mamiro no pelo Tchau Tchau